Olá galera, boa tarde. Bom, aqui quem vos fala é o Edmo Andrade, o assessor sindical do CISPMAP. Bom, eu gosto de acompanhar primeiro as leituras de cada um, aqui, cada reclamação, cada pedido. É legal ver a galera se manifestando. E você tem razão, Carmen. Quando se trata de um direito, era para ser para todos. E eu gostaria de trazer uma mensagem para ti, Jaqueline. Você que sempre foi muito guerreiro em defender seus companheiros de trabalho. Eu te respeito muito por isso, viu? E dizer que alguns porteiros que estão trabalhando apenas seis horas, é uma questão de readaptação. E outros, é a padrinhagem mesmo, entendeu? É a padrinha e o político. Mas isso vai mudar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós do CISPMAP, nós procuramos sempre resolver as coisas de duas maneiras. A primeira maneira é sempre na diplomacia. No diálogo. Tentando ver se o prefeito tem consciência. Consciência de que ele foi eleito por mais de 90% de apoio dos servidores públicos municipais. Consciência de que esse sindicato que defende o direito de servidor público, também subiu no palanque para pedir voto para ele, apoiar ele. Porque, acredite, os outros que estavam eram o pior. Aliás, eram ruins também. Pior, já não tenho a mesma certeza. Porque, na verdade, o prefeito Chiquinho de Braga foi um prefeito bem ruinzinho que chegou a dever quatro meses de salário. Tanto é que culminou em greve na área da saúde, paralisação, fechamento de BR. Mas o Badel, quando assumiu, transformou o Chiquinho num santo. O Badel acabou sendo preso com toda a equipe dele, pelos inúmeros casos de corrupção. Mas o doido Rabelo, junto com a família dele, eu digo isso acrescentando em especial ao Gibran Rabelo, que eu não sei de onde esse cara tira alguns pensamentos para crescer aqui na administração pública municipal e que o doido Danão prestou atenção que esse filho está acabando com ele. Eu chamo isso de filho de Eli. Mas é o seguinte, a mamata está acabando. Logo, logo, vocês vão estar presenciando a explosão que vai acontecer nessa prefeitura. Aí vocês vão entender o porquê muitas coisas não é dito aqui no grupo. Porque aqui mesmo no grupo tem muita gente que pega o que a gente diz aqui e passa lá para puxar saco da gestão, achando que vai ter sua vida aliviada. E, na verdade, ele só prejudica a categoria como a si próprio e toda a sua família. Mas eu quero dizer para vocês que é o seguinte, o fim está próximo. Nós estamos trabalhando para jogar esse governo na sarjeta, na lama. E antes mesmo do processo eleitoral. Não vamos esperar a eleição, não. Nós vamos derrotar eles logo. Vamos acabar com essa palhaçada. Porque, como vocês veem, aí o governo está se desmantelando. O secretário está nos entregando lugar, não consegue administrar. O filho do prefeito quer mandar em tudo. Eu não me lembro, na eleição, o candidato a prefeita ser o Gibran. Mas ele que quer mandar em tudo. Tanto é que quando o sindicato chega para reunir com o secretário, lá está o Gibran. Na frente do secretário. O secretário não manda mais nada, não fala mais nada, não apita mais nada. Na hora de discussão com qualquer advogado, o advogado tem que consultar o Gibran. Para poder tomar qualquer decisão, para dar algum parecer. Então, gente. Fiquem cientes de uma coisa. As auditorias já estão sendo solicitadas. Vai ser estouradas. E em seguida, se Deus quiser. Nós vamos poder fazer a denúncia, inclusive, no Ministério Público Federal. Nós vamos denunciar, dizendo, nos quatro cantos desse país, se for necessário. Mas nós não vamos deixar de sorrir ele da nossa cara, não. Como trabalhador, como defensor dos direitos do servidor público, eu garanto para vocês. A mamata está acabando. Tá? E fiquem alerta, porque nós estamos trabalhando a questão dos PCCRs. Nós estamos trabalhando a questão de revisão salarial. Nós estamos trabalhando a questão das insalubridades. Estamos trabalhando também essa questão da jornada de trabalho. A questão dos adicionais noturnos, que estão negligenciando. Um assunto que eles garantiram que eu resolvi, que era o adicional noturno do hospital. São moleques, ao ponto de chegar e dizer que vão resolver. E não tem o caráter de resolver a situação. Entendeu? Mas, estamos confiando na justiça. Tanto aqui da terra, quanto do céu. Viu, gente? Principalmente na de Deus. Então, aguardem. Que o fim desses pilantras, que estão administrando esse município, está próximo. E vocês estão ouvindo a palavra de um cara que ajudou eles a chegarem no poder. E, da mesma forma, eu vou ajudar eles a saírem do poder. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.